Fala galera, ótimo dia a todos vocês, eu estou na Binance, mais um momento café com cripto. Se você não tem sua conta na Binance, meu link está na descrição deste vídeo para você obter o cadastro gratuitamente e acompanhar as movimentações do mercado. Vou falar do BTC, vamos ver o que está acontecendo no gráfico neste momento. Vou falar também de um token que está bombástico, galera, teve um lançamento há pouco, projeto muito robusto, dando o que falar positivamente, falando nas redes sociais. Vamos começar o vídeo? Like aqui, se inscreva no canal Gênios, já ativem o sininho de notificações junto ao seu celular, porque no nosso próximo momento, café com cripto, você vai receber uma notificação do canal Gênios para acompanhar tudo em primeira mão. Lembrando que todo o nosso conteúdo é de caráter informativo, claro, não recomendativo, ok? O intuito é levar informações para vocês deste oceano imenso de criptoativos. Vou clicar aqui no gráfico do BTC, enquanto carrega o gráfico, galera, deixa eu mostrar para vocês aqui um dos tokens mais comentados nas redes sociais, o projeto Apolo, tá? O Telegram do canal Gênios até trava, galera, nós estamos aí juntando ali todos os nossos perfis, né? Em mais de 500 grupos, olhem só, não para, é informações atrás de informações. Então, nós estamos aqui com uma equipe, tá? Pesquisando tudo. Eu estou na comunidade BR, tem a comunidade global, tá? Deste projeto Apolo, projetaço, tá, galera? Tem também o Instagram deles, dando o que falar aí, positivamente falando, tá? Tem todos os links aqui, fiz questão de deixar para mostrar para vocês. Projeto Apolo, galera, aqui conta também, tá? Com, vamos dizer assim, uma filantropia muito top. Olha só, é um token apoiado pela filantropia. Eles que já têm, ok? Uma ampla experiência neste segmento e agora lançaram um token que também vai exercer essa função, tá? Então, são desenvolvedores experientes. O projeto conta, né, galera, com stake, com cartões NFTs, é muito mais. Marketplace também, então, bem legal, tá? Bem bacana, olha só que legal, ó. Temos uma comunidade muito forte na BSC, onde teremos várias funções, como ser uma plataforma de lançamento de projetos. Marketplace foi o que eu achei muito top e muito mais, tá? Fora os NFTs, stake, pessoal, bem legal. O lançamento foi agora, tá, recentemente. E olha só que bacana, como está bonito este gráfico, tá? Só para vocês verem aqui. Eu gosto do gráfico, olha só o salto, galera, da onde foi lançado. E está aqui, né, praticamente na casa de uns centos de dólar, tá? Mas eu vou falar para vocês, o projeto é novidade. Para você que fica me mandando aí no PV, ô, gênios, passa uma novidade aí para a gente acompanhar desde o começo. Está aqui, galera, baita novidade, ó, recém lançado. Eu sou holder do projeto, tá? Sou holder do projeto. Eu vou voltar aqui no próximo vídeo, eu vou mostrar a carteira apola. Então, se inscreva no canal, já ative aqui o sininho de notificações para vocês conferirem na íntegra, tá? Canal Gênios é holder. Eu gosto de mostrar aqui os projetos, né, que a gente se torna holder. Então, está aqui, recadinho dado para vocês. Token sendo um dos mais comentados. Agora sim, gráfico do BTC na tela. Gênios, o que está acontecendo aí no BTC? Galera, está aqui, né, ó. Período de 1D, que é o período que eu gosto de mostrar. Cada quendozinho desse aqui representa, né, o período de 24 horas. Este aqui foi o último momento mais baixo, né, do BTC registrado, 24,901. Depois ele se lateralizou um pouco aqui, já demonstrando, né, que estava buscando subir. Teve uma correçãozinha aqui que a galera falou, ó, Gênios, fez aqui uma LTB, né, uma linha de tendência de baixa. Mas depois, galera, neste quendo aqui, a galera já ficou aí mais otimista, né, depois ele se lateralizou mais um pouco. Uma LTA aqui, né, uma linha de tendência de alta. O pump, né, não teve como, ó, dois quendos muito top. Lateralização, novamente aqui, né, mais uma alta. E agora se lateralizando aí na casa dos 36,400. Ó, exatamente em 36,400, 36,500, mais precisamente, tem ali um suporte, tá, galera? Nesse momento, dá pra falar que é uma baixa? Não dá pra falar que é uma baixa, porque se lateralizou, né? E o que que acontece, ó, ele deu o último salto de 35,400, mais ou menos, pra 37,900, né, quase 38. Então, o que acontece, essa correçãozinha aqui tá dentro do normal, porque se a gente pegar o salto do BTC mesmo, saiu aqui, ó, saiu daqui, né, galera, tocando 37,972 em poucos dias. Então, essa correção tá dentro do permitido. O que eu penso para os próximos dias? Que ele deva ficar acima dos 36, ok? Buscando ali os 38, 39, por que não chegando ali no 40, tá? Eu acredito nisso, que ele deva ficar acima dos 36, mesmo com esses últimos quendos ali vermelhinhos. Por quê? Faz parte, tá? O ativo, ele sobe e ele desce um pouco, mas aqui, no caso, tá mais subindo do que descendo. Nós estamos de olho também em notícias, as notícias trazem um impacto no gráfico. Por enquanto, galera, as notícias, né, estão ali bem tranquilas, são notícias boas, né, a que tivemos aí recentemente. Então, eu acredito muito no que falei, acima dos 36 aí para os próximos dias, beliscando a casinha lá dos 40K, ok? Este foi o nosso momento café com cripto aqui no Canal Gêneson. Um mega grande abraço a todos vocês. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, conteúdos informativos, claro, não recomendativos. O intuito é levar informações para quem gosta de informações do mundo cripto, assim como o Canal Gêneson. Mega abraço a todos e até o nosso próximo momento, então, café com cripto aqui no Canal Gêneson, galera. Eu fui.